Seguinte, hoje estamos aqui pra testar o novo carro da DLC, velho, que é o Itali GTB, mano, ele é muito igual a uma McLaren P1 E vamos ver se ele é bom, velho, pelo que eu tunei ele, ele é bem rápido e já vamos estar testando ele numa corrida acrobática aqui que eu achei no Social Club Que é basicamente vários estantes, velho, tipo, tá na descrição falando que é 2 a 3 minutos só de estante, mano, e é uma corrida em linha reta, velho Então eu não faço ideia de como seja, mano, e só vamos, velho, só que pelo título da corrida e pela descrição parece ser boa E já vamos começar pulando aqui, eita, moleque, caraca, eita, calmou, tem dois checkpoint ali embaixo, não sei se tem caminho diferente Eita, não passa do checkpoint, isso, moleque, caraca, calmou, velho, já tô gostando, já tô gostando, hein, já tô gostando dessa parte da corrida Só estante massa, o cara ali parece que se ferrou, é, alguém se ferrou ali na parte do estante, mas não tem problema, ele já conseguiu passar E vamos lá, velho, ó, mais um estante vindo aí, mais uma piruleta louca, isso, agora é só subir aqui de boas Corrida tá fantasma, então não preciso me preocupar de batida, e vamos lá, vamos passar aqui no meio Eita, caraca, passei dentro da água ali, que nem fez efeito no carro Ó, vamos subir aqui tudo pegando os nitros Caraca, velho, a corrida é muito louca, hein, velho, eu nunca tinha feito uma corrida nesse estilo, assim, que é só linha reta distante, mano Não tem nenhuma curva nessa corrida, não, sério, é o mesmo E a gente tá atravessando o mapa, velho, eu vi na foto da corrida que você atravessa o mapa, mano, com esse aqui, velho Então, o negócio é doido aqui, velho, você tem que atravessar o mapa, só andando, assim, nesses estantes loucos aqui Ó, vamos ver aqui o que tem pra fazer agora Eita Caraca, moleque, olha isso aqui, velho, que louco, mano Nossa, velho, isso aqui é muito louco, velho Se liga Ó, vamos ver por dentro do carro Caraca, o ponteiro já chegou lá no limite, mano Cadê? Sai da câmera interna Nossa, eu não tô vendo nada Aí, saiu Boa Isso, moleque, já caímos aqui Fechou Sobe agora Caraca, velho, ó, mais um instante aí na frente, que louco, mano Louco, velho, e cada vez aumentando a velocidade que você passa nos negócios, velho Que que é isso, mano? Uau, caraca Eita, pulou Isso Vamos rodar mais uma vez Boa Ó o fim da corrida ali, velho Ó o fim da corrida já chegando Caraca Nossa, velho, que que é isso, mano? A gente tá no loop infinito aqui, mano Uou Caraca E agora? Nossa, velho Eita No meio das piruletas de fogo aqui, velho Caraca Nossa, velho Muito louco, mano Uou, velho Já até salvar aqui Nossa, moleque É corrida muito zica, mano A corrida inteira só vai das piruletas loucas, mano O carro em alta velocidade E já testei o carro aqui O carro é bom pra caramba, velho Ele não derrapa Dá pra fazer uns estantes da hora Ele corre bem E eu acho que o cara vai tomar NC, hein? Eu podia ter esperado ele Mas fazer o que? Não deu tempo, mano Eu acho que ele vai levar NC, hein, velho Mas fazer o que, né? Não deu tempo de terminar a corrida Ó, vai tomar NC no finalzinho Mas, bom Vamos ficando por aqui Esse foi o teste do carro, velho Gostei pra caramba dele A corrida também tava muito louca Então quem puder deixar o like aí É nóis, moleque Valeu Falou Fui